Eu que sempre tive aqui, tô tentando ser feliz, você é o que eu sempre quis Mas eu sei que querer não é poder, tô querendo amarrar Esse amor pra nunca mais deixar, eu sei fácil não vai ser Mas ainda vou te conquistar Demorei demais pra achar você, por isso eu não quero te perder Vou te levar pra onde o sol se for, pra concretizar o nosso amor Mas se não consegue enxergar o quanto eu quero te amar Quero muito ser somente seu, me escuta pelo amor de Deus É você que eu, há muito tempo espero É tudo que eu quero, sentir seu beijo, sua foca em mim Quero que você, me entregue sua vida, que a mim eu já te dei É você que eu, há muito tempo espero É tudo que eu quero, sentir seu beijo, sua foca em mim Quero que você, me entregue sua vida, que a mim eu já te dei Eu que sempre estive aqui, tô tentando ser feliz Você é o que eu sempre quis, você é o que eu sempre quis Mas eu sei que querer não é poder, tô querendo amarrar Esse amor pra nunca mais deixar, eu sei fácil não vai ser Mas ainda vou te conquistar Demorei demais pra achar você, por isso eu não quero te perder Vou te levar pra onde o sol se for, pra concretizar o nosso amor Mas se não consegue enxergar, o quanto eu quero te amar Quero muito ser somente seu, me escuta pelo amor de Deus É você que eu, há muito tempo espero É tudo que eu quero, sentir seu beijo, sua foca em mim Quero que você, me entregue sua vida, que a mim eu já te dei É você que eu, há muito tempo espero É tudo que eu quero, sentir seu beijo, sua foca em mim Quero que você, me entregue sua vida, que a mim eu já te dei É você que eu, há muito tempo espero É tudo que eu quero, sentir seu beijo, sua foca em mim Quero que você, me entregue sua vida, que a mim eu já te dei É tudo que eu quero, sentir seu beijo, sua foca em mim Quero que você, me entregue sua vida, que a mim eu já te dei